Olá gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a experiência de colocar esse SSD aqui, ó. O modelo que eu coloquei foi o de 480 GB, não sei se dá pra você ver aí, aqui ó, certo? Eu fiz a substituição no notebook, tá certo? Então, vou contar pra vocês a experiência, vou mostrar aí o computador. Eu já coloquei, tá bom? Então, eu não tenho como mostrar ele fazendo o processo, mas aí eu pedi pra uma pessoa da área de informática fazer essa substituição pra mim. Então, eu tenho um notebook, tenho, na verdade, já há mais de 10 anos esse notebook, é um notebook da HP, tá? Bem velhinho, porém muito bom, só que ele, pelo tempo já dele, ele tava muito lento, muito ruim, então eu resolvi fazer essa substituição. Tirar o HD e colocar esse SSD. Eu coloquei o de 480 GB, mas você pode colocar de outro tamanho no seu, tá certo? Então, assim, pra mim, deu muito certo, o computador voltou a rodar normalmente de novo, bem mais rápido, certo? Então, ele resolveu, sim, o meu problema. Então, custo baixo, você faz essa substituição e consegue botar pra rodar o seu notebook, tá? Sem ter que substituir ele, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco o notebook pra vocês verem, tá? Bom, gente, eu vim aqui no computador só pra mostrar pra você, ó, como tá rápido. Ele era muito lento, era extremamente lento, ó. Pra clicar e abrir aqui era quase um minuto, entendeu? Tá muito rápido, ficou muito rápido mesmo em relação ao que era, tá? Então, um notebook bem velho aí, e a gente fez essa substituição e ficou muito bom, tá certo? Ficou bem rápido mesmo. Pronto, gente, é caso você queira adquirir, é... Foi uma recomendação, tá, de um conhecido, essa marca aqui, ó, o verde, tá certo? É... Eu comprei o de 480, mas você pode comprar a capacidade que for boa pra você, tá certo? Eu vou deixar um link aí embaixo na descrição pra você adquirir o seu SSD, desse daqui, dessa marca, tá certo? Ou se você quiser a tua capacidade, você adquire também. Então, assim, pra mim deu certo, é... Espero ter te ajudado de alguma forma, tá? Com essa experiência, peço que você deixe o seu like que ajuda aí, tá? A movimentar o nosso canal. E deixe teu comentário aí aí embaixo, caso você tenha alguma dúvida aí, eu possa ajudar, estarei respondendo. Tá certo? Um abração, fica com Deus.